Agora sim Quais anos e sete vagues Amém, mensageiro Pai de Senhor Os irmãos aí da live Hoje quem vai pregar aqui Para a honra e glória do Senhor é o irmão Adeus E Deus ele preparou nesse dia maravilhoso Para que ele pregar aqui para a gente Aleluia E aqui eu vou passar Para ele, para que a gente Possa ouvir a palavra do Senhor Que venha entrar nos nossos corações Amém Obrigado, Wagner Você é benção pura de Deus De nada, mensageiro E aí, homem de Deus Pai do Senhor, mensageiro Pai do Senhor Tudo bem, Senhor? Tudo bem, graças a Deus Que alegria conhecer o Senhor O Senhor está bem? Estou bem, graças a Deus Maravilha O Senhor também tem Tem quanto tempo de batizado? Eu tenho bastante tempo Mensageiro Eu era de outra denominação Eu era de outro ministério Aí Graças a Deus nós fiquemos Bastante tempo nessa pandemia Aí parado Que nem o Senhor sabe Mas é um ministério A qual eu Eu Frequentava, né? Eu era mesmo Ficou parado Bastante tempo Mas Aqui no Cinto Pananeira Graças a Deus Ele colocou o servo do Senhor, né? O mensageiro Roberto E Aí ele Veio fazendo as visíveis Por aqui Por esse lugar E eu comecei A frequentar E achei muito bom Muito interessante Né? É A pregação dele É O interesse Que ele tem pelas almas, né? É Não deixar as almas Muito Muito tempo Sem 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 a palavra do Senhor Então ele correu muito atrás Foi um homem que batalhou muito Né? Quem conhecia Ele sabe do que eu estou falando aqui Foi no tempo da chuva Muita lama É No meio da lama É Visitando Fazendo visita Nas casas Do pessoal Então É Eu comecei Eu não podia ficar parado Aí eu comecei É Frequentar E achei muito bom Né? Primeiro foi a minha esposa Primeiro foi a minha esposa Aí ela Falava pra mim É Vamos que é muito bom É melhor Se a gente não pode ficar parado Aí eu falava sempre Qualquer dia eu vou Até que teve um dia Que ele veio a uma visita Aqui no sítio Bananeiro Na casa do meu irmão Paulo E ele Pegou a palavra Falou E aquilo ficou no meu coração Então Veio um grande desejo De mim É Ficar aqui Mesmo Nesse lugar E graças a Deus Até hoje Me seguiu muito bem Né? A minha filha Andresa O batizou Também É Eu ainda não conhecia Essa igreja Ela batizou Aí depois veio O meu filho Ailson Graças a Deus Estão tudo na Na graça do Senhor Estão tudo seguindo direitinho Então eu dou graças a Deus Por tudo Essa bênção Que aconteceu já na minha vida Através desse ministério Porque Parada não dá Porque a palavra do Senhor Ela é alimento Para nossas almas Então a gente não podia Ficar parado Aí Veio no momento certo Essa 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 palavra que veio É Essa bênção que veio Para Para mim Para Minha família Veio no tempo certo Graças a Deus Que nós estamos firmes até hoje Muito bem Muito contente É E eu estou muito feliz Por participar Também Dessa É Desse rebanho Que vai Em nome do Senhor Um dia subir Para a glória de Deus Que história bonita Então Aqui em São Paulo Algumas filiais Nossas Da nossa igreja Demorou para abrir E sabe o que aconteceu? Irmãos Com aquela necessidade De adorar a Deus Acabaram visitando As igrejas E ficaram por lá também Aconteceu isso Né Então As filiais Que Foram Abrir Correram Atrás Foram orar Né Sempre cuidando Tomando cuidado Né Tiveram Tiveram Poucas pessoas Desistindo Né Então Esse testemunho Que o senhor Está falando Mostra Que Né Realmente A igreja de Deus Não pode parar Né A igreja de Deus Ela tem que tomar cautela Tem que ter cuidado Só a favor De ter cuidado Mas a igreja de Deus Tem que estar Na atividade Porque a igreja Que A igreja Ela não para Ou ela sobe Ou ela der Ela não é Mandeir isso Não tem jeito Mas então Adeil Isso é um prazer Conhecer Saber dessa história Agora Com muita alegria Vamos ouvir o senhor Ministrando a palavra Que maravilha Glória a Deus Deixa Deus te usar Através de Assim Muito tempo Que eu sou Batizado Mas Assim Onde eu estava Eu não Eu não posso Falar nada E eu não tenho Nada que falar De mal Graças a Deus Que me segurou Muito tempo Né Mas Assim Eu não tinha A oportunidade Que eu estou tendo Aqui Não só eu Mas eu vejo Tantos outros Que Que vêm para a igreja Que estão na igreja Que tem Que tem muita oportunidade Que tem muita oportunidade O meu esforço Na verdade Na verdade Essa palavra Que eu vou ler Eu não ia ler Essa palavra Em casa Hoje Quando eu Fiquei sabendo Que eu Que ia pregar Hoje nessa live Eu Eu tinha uma palavra Eu não sei Por que Que aconteceu Que quando eu Chego aqui Eu mudei A palavra Ela mudou Aí eu vou ler Essa palavra A palavra Está em Colossenses No capítulo 3 No versículo 18 Eu não tenho Assim Mensageiro Uma boa Leitura Enquanto que eu parei Eu parei cedo Para trabalhar Né É o caos De muitos Aqui do nordeste Né A gente Que veio Com a família Humilde Paramos muito cedo Para trabalhar Então naquela época O estudo Era muito Não era assim Como hoje Que era Obrigatório Vamos dizer assim Naquela época Só ia quem queria E se não quisesse Ficava em casa E tudo bem Então isso aí Muitas coisas Impediu A gente De ter uma boa leitura Mas vamos ver A gente É Com a ajuda de Deus Eu vou ler aqui A palavra Os deveres Os deveres Domésticos Vós mulheres Estais sujeitos A vossos próprios Maridos Como convém No Senhor Vós marido Amai A vossas mulheres E não Vós Irritais contra elas Vós filhos Obedecei Em tudo A vossos pais Porque isto É agradável Ao Senhor Vós pais Não irritais A vossos filhos Para que não Perca o ânimo Vós servos Obedecei Em tudo A vossos Senhores Segundo a carne Não Servindo Só na aparência Como Para A agradar Aos homens Mas em Simplicidade De coração Temendo a Deus E tudo Quanto Fizesse Fazei O de todo O coração Como Ao Senhor E não Aos homens Sabendo que Recebei do Senhor O caladão Da herança Porque A Cristo Serve Mas Quem fizer Agravo Receberei O agravo Que fizer Pois não A acepção De testemunha Graças a Deus Essa é a palavra Que A leitura Que o Senhor Me deu Lendo Nessa Nessa Lagem Então Então Me exagerei Eu Eu olhando Essa palavra Aqui Depois que cheguei Já aqui Aí eu Veio na minha Na minha mente De eu falar Dessa Dessa palavra Porque fala Muito de família Isso daqui O nosso comportamento Nosso comportamento Nas nossas casas É muito importante Que hoje em dia As pessoas Vão para a igreja Muitas Às vezes Estão na igreja Mas quando chega em casa É outra É diferente A gente Eu acho que Na Memora de pensar E vendo essa palavra O Senhor Ele Ele Se agrada muito Da nossa Família Da nossa Da nossa Casa Primeiramente A gente tem que estar Muito bem Na nossa casa Para poder A gente estar bem Fora Porque se a gente Estiver bem Na nossa casa Em todo canto Que a gente estiver A gente estamos Alegres A gente transmite Essa alegria Para outras pessoas Porque A alegria De a gente estar Em qualquer lugar A gente está Pode querer Voltar para casa E quando a gente Pode até ter Alguma tristeza Lá fora Pode até ter Alguma angústia Mas quando a gente Se lembra Que vai para um lugar Que está Tranquilo Sossegado Onde a gente Para descansar A nossa mente Graças a Deus Aí a gente Vai Volta Aquela alegria Dentro de nós O amor Para com a esposa Os filhos Eu dou graças a Deus Por causa que eu tenho Meus filhos E até hoje Eu não me deram Trabalho E agora Que está no Que está na direção Aí O mensageiro Roberto Que é um homem Preparado por Deus Aí foi o Senhor Foi Jesus mesmo Que colocou Nesse lugar Que tem resgatado Muita família Aqui Tem resgatado Muita família Muita família Aqui que estava No fundo do poço A gente sabe Que o mensageiro Roberto Ele tem batalhado Por isso Tem gente Tem pessoas Que ainda insistem Em não querer seguir Mas aí Ele fez a parte dele A gente vê Que ele está fazendo A parte dele Graças a Deus E a gente não tem Nada o que reclamar Não tem nada o que falar É um homem de Deus Que Deus colocou Nesse lugar Então Eu na minha casa Eu posso dizer Que eu estou Graças a Deus Por causa que eu sou Uma família unida E eu não podia Nem pregar essa palavra Se eu não fosse Por conta que a gente Tem que ser Aquilo que a gente Fala Aquilo que a gente prega Porque jamais Eu poderia pregar Essa palavra Se eu não Estivesse vivendo ela Na minha casa Graças a Deus Eu Sou uma pessoa Que me dou muito bem Na minha casa Com a minha família Com meus filhos E não tem problema nenhum Já vi pessoas Falar que Eu acho Eu não sei se o senhor Também já deve ter ouvido Pessoas falar Todos os casais Têm seus problemas Têm suas brigas Eu diria assim Que Eu acho que Isso não é verdade Porque eu Graças a Deus Eu estou Compreendendo já Quase 20 anos De casado Na minha casa Não teve briga E nem tem briga E nem vai ter Porque O Espírito Santo Do senhor Não pode ter briga Não pode ter desavença Porque senão Não é o Espírito Santo Do senhor Não é verdade? Eu sou batizado Ela é batizada Meus filhos são todos Batizados Nós servem ao senhor Então não tem como Nós Viver com briga Dentro de casa Com contenda Com discussão Porque aí Certamente Não é o Espírito Santo Do senhor Então se um Falar alguma coisa Que não é Certo Aquilo ali O outro deve pensar O outro deve Pensar direitinho Para poder dar uma resposta A gente tem que ouvir Escutar outra pessoa Esperar um pouco Para dar a resposta Para poder dar a resposta certa Para que não Dê uma resposta errada Muitas vezes Na minha casa Quando a gente Estamos conversando assim Às vezes as pessoas O meu filho mesmo A esposa A gente fala assim Mas será que Isso é assim Assim Onde está escrito Em tal lugar Porque quando a gente Fala que está escrito Na bíblia A pessoa vê Se a pessoa Falar que Não queria acreditar Na alguma palavra Que a gente fala Mas quando a gente Fala que está escrito Em tal lugar Na bíblia Aí rapidinho A pessoa já fala Está na bíblia Então Não tem como E as pessoas Eu penso que É a palavra de nós Mas quando fala Que é a palavra de Deus Aí não tem como A pessoa insistir Então A palavra de Deus Tem que estar dentro de nós Todo momento É para nós Quando se deparar com essa situação A gente tem o que falar Tem uma resposta Para a pessoa Uma resposta Que vem certamente Vem de Deus Que é para não Falar coisas Que vêm da carne E às vezes a gente A pessoa faz a pergunta Para nós E a gente não tem o que falar Por causa que a gente Não tem o conhecimento E não sabe de onde Ver aquela palavra Mas graças a Deus Eu estou muito contente Muito feliz Eu acredito Eu vou passar muitos anos Por aqui Servindo ao Senhor E quero Eu quero agradecer muito Assim ao Mensageiro Roberto O dirigente da igreja Aqui Mensageiro Jonas Que dá muito Apoio E conselho Também Tem o 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 Mas é isso aí Então Graças a Deus A gente Estamos bem É Tem cuidado Por aqui Amém Eu peço Perdão Para o senhor Esse horário aqui Eu já estou caindo Pelas tabelas De canseira mas eu estou prestando atenção o senhor trazendo essa palavra me fez lembrar da mensagem do culto de hoje a gente pregou sobre Caim e Abel Caim e Abel e a inspiração que Deus deu é o que? que muita gente fala assim é pra Deus, é pra Deus como se Deus aceitasse qualquer coisa e Deus não aceita qualquer coisa Deus aceita aquilo que é feito com amor, com carinho com pensamento em Deus o senhor está falando assim ó, está na Bíblia daí a pessoa abaixa a bola abaixa o ânimo na hora se está na Bíblia e eu estou fazendo fora da Bíblia, eu estou errado né e Caim pegou lá, trouxe uma oferta pra Deus e Deus não aceitou a oferta de Caim entende? livro de gênero né então a pessoa que que tem um mau relacionamento dentro de casa pode cantar bonito pode fazer o que for Deus não vai aceitar esse louco Deus não vai aceitar né uma pessoa que briga que contendo uma pessoa que que arruma encrenca né a família que é pra um lado ele vai pro outro a palavra dele dele ou dela tem que prevalecer né então é muito complicado mas o senhor é falou ó, na minha casa nunca teve problema nunca teve né então o senhor já tem bastante tempo de crente já é isso irmão batizei em noventa e noventa e cinco olha foi batizei em noventa e cinco que ano do senhor casou? senhor não entendi qual foi a data do seu casamento? a data do meu casamento eita agora eu sabia assim agora mesmo agora me pegou o seu filho o filho mais velho tem quantos anos? tem 18 ah, então foi depois do batismo que o senhor casou? foi depois do batismo ah, então é por isso quando o senhor casou já casou tendo a palavra de Deus como regra de vida já quando eu casei eu já eu já tinha conhecimento da palavra e já era batizado aí quando eu conheci a minha esposa aí nós eu frequentava a igreja e eu convidei ela para nós ir para a igreja aí aqui mesmo em Pernambuco mas nós mudamos para São Paulo aí lá aí aqui nós casou aí nós foi para lá e lá ela também batizou que maravilha que lugar de São Paulo que o senhor estava em Barrinha estava em Barrinha próximo a Ribeirão Preto tem igreja nossa lá pertinho de Sertãozinho aquele lugar ali é bem perto de Sertãozinho Zé Cruz das Portas tem um irmão meu que foi para lá agora há pouco o senhor deve conhecer não sei se o mensageiro eu vou perto para o senhor que ele saiu daqui é o irmão Nil do irmão Nil ele foi para lá vivia aqui também é frequentava a igreja daqui que ganhou o time aí ele está agora lá em Barrinha faz um mês e pouquinho que ele foi para lá está morando lá vai muito perto de Pontal ou não tem nada a ver? perto de Pontal é ah então Cruz das Postas Cruz das Postas parece que fica para aquele lado também fica já Boticabal mas dá para a gente fazer o seu irmão chegar lá na igreja lá não ele já frequentou já foi lá em Ribeirão Preto Sertãozinho maravilha uns irmãos lá de Sertãozinho ou foi de Ribeirão Preto se eu não me engano já foi lá na casa dele já fizeram lá eles estão se vindo ao senhor lá né o irmão Nilson prazer em falar com o senhor não o prazer foi meu eu jamais esperava que um dia eu ia poder participar de uma live e podia estar aqui na frente conversando com o grande servo do senhor lá em São Paulo né eu vou fazer o recorte aqui dois recortes vai ter a primeira parte aí que é o senhor falando como que o senhor veio parar na igreja em São Paulo de Belém que eu acho muito importante o que o senhor falou né assim como veio pessoas de outras igrejas pra Silvio de Belém por conta da pandemia teve pessoas que saíram da Silvio de Belém e foram para outras igrejas né uma via de mão dupla né o carro vai e vem né e o outro recorte é a pregação da palavra que o senhor falou foi muito boa muito boa mesmo muita gente está na igreja mas não pratica a palavra entendeu está na igreja e acaba dando mal testemunho mal testemunho por não por não praticar a palavra né então o senhor veio pra Deus lá em 95 eu batizei em 94 tô velhinho hein Madrinho mas tá novo tá novo e quer dizer aí o senhor seguiu a palavra e Deus te honrou Deus te honrou né então quem segue a Bíblia Sagrada não se arrepende depois muita gente não segue a palavra e acaba se arrependendo depois por quê porque quando a gente quebra o elo da Escritura Sagrada a gente perde a proteção de Deus mas quando a gente obedece a Bíblia Sagrada a gente tem a proteção de Deus e Deus honra a gente agora vou pedir pro senhor agradecer aos irmãos e se despedir é eu agradeço aqui por essa oportunidade que o mensageiro Roberto passou pra mim graças a Deus e quero mandar uma vez pros irmãos pros servos do senhor que é o membro da nossa igreja que vamos seguir em frente sem dar trabalho sem levar muito problema pro mensageiro porque basta o basta o o dia a dia a correria dele né que nem eu falei aqui na palavra essa palavra é uma palavra que é uma palavra que falamos de família aí a gente fala assim muitas vezes a gente fala assim que o é o mensageiro ele é uma pessoa livre ele é uma pessoa livre que não não tem família e tal mas eu no meu modo de pensar se a gente for direitinho ou ver direitinho a família dele é bem mais complicada do que a nossa em casa porque a família dele é a família inteira da igreja ele toma conta de todo mundo ele olha como é que as pessoas estão vivendo se preocupa e nós estamos com a nossa preocupação somente na nossa família em casa ele quer saber como é que está um se faltam tudo o que que faltou o que que não foi e como é que a preocupação dele é grande a família é bem maior a família dele é bem maior para ele cuidar né então eu mando um recado para os irmãos vamos vamos seguir em frente para não dar trabalho muito ajuda aquele que não atrapalha né aí vamos seguir em frente em nome do senhor e para que possas vamos dar um bom testemunho para que as almas que estão fora que não conhecem a igreja ainda através do nosso testemunho do nosso modo de falar do nosso modo de se comportar diante das pessoas seja lá onde a gente esteja as pessoas veem que a gente realmente é uma pessoa de Deus para que eles possam sem a gente nem falar alguma palavra para eles possam sentir que a gente é uma pessoa diferente se vindo ao senhor nesse ministério nessa igreja em nome de Jesus eu tomei o tempo com o irmão eu acho que passei até mas em nome de Jesus eu agradeço ao senhor né eu sempre de vez em quando estou ouvindo o trabalho em canotinho na oficina eu sempre coloco o celular e fico ouvindo a sua pregação o senhor não me conhecia mas agora conhece e estou muito feliz de conhecer o senhor muito feliz e penso que o seu pensamento está corretíssimo o mensageiro é um ser humano né e às vezes as pessoas esquecem que a gente cansa que a gente tem sede que a gente tem fome né a máquina humana se você sobrecarregar você fica ruim né então o irmão Roberto Sabino né dando conta de tudo isso esse apoio esse suporte todo aí me faz lembrar da mensagem de Moisés que tinha que atender todo mundo teve que vir um sogro de Moisés do Jéssico e eu falava Moisés separa aí põe os capitão de 100 capitão de 50 distribui porque senão tu não vai aguentar e ainda bem que Moisés obedeceu né então o irmão tá vendo aí como é que é a situação a gente tem que orar pra Deus firmar irmãos pra auxiliar no Roberto nas decisões né deixar pro Roberto só aquilo que não der pra resolver o que der pra resolver você for resolver e fazer a obra continuar crescendo no nome de Jesus é verdade em nome de Jesus tá crescendo aqui cada vez mais o irmão sempre corre atrás a correria é grande eu sempre antes de conhecer o ministério eu falava com o meu irmão aqui que já conhecia eu falei o irmão Paulo eu falava assim eu admiro muito o trabalho desse pessoal dessa igreja que eu ainda não era lembro dela eu disse a ele eu admiro muito a correria desse pessoal mas ganha alguma coisa por isso eu ficava imaginando assim aí meu irmão não é por força de vontade mesmo é correndo atrás das almas mesmo me chamou muita atenção isso daí muitas vezes eu vi o mensageiro Roberto chegar aqui tudo de lama e aqui o senhor sabe que aqui no inverno não é brincadeira é muita lama é moto teatola tem que empurrar a moto puxar pra trás passa por dentro de valeta dentro de água e a chuva caindo e ele não queria nem nem saber ele vai atrás de alma passa por cima de pedra por cima de pó por cima de lama mas ele chega lá em nome de Jesus graças a Deus foi Deus mesmo que colocou esse homem nesse lugar pra resgatar tantas almas que já foi resgatado em nome de Jesus tem muito mais pra ser resgatado através do trabalho Amém prazer meu Deus com fé em Deus Deus assim permitindo no meio do ano que vem estarei aí pra glorificar Deus com vocês aí Amém graças a Deus então aguardamos se o inverno se o inverno é lama eu vou amassar essa lama junto com vocês vamos preparar vamos preparar uma moto aqui daquelas motos que eu trabalho com moto eu vou preparar quando o senhor estiver perto de chegar aqui vamos preparar uma moto daquela de trilha pra nós romper lama eu vou até treinar andando umas bicicletas aqui quando o senhor acerta aí pode ser irmão amém irmão pode ser graças a Deus cadê o Wagner só tá o Wagner hoje aí ou tem mais ele tá comigo tá aqui então rapaz o senhor eu passo pra ele aqui Deus abençoe vai ser outro ô Wagner você quer orar pelo povo hoje quer orar e consagrar a água ou só quer na tchau é dá pra ver uma oração é pra Deus aí aí fortalece a amizade rapaz aí você fica alegre então faz assim você vai orar você ora na rádio aí ora na rádio ora então você vai orar agora vai consagrar a água tem água aí pra você consagrar aí pede pro meu Deus pegar uma água ele já foi pegar ali tá né então você ora apresenta os irmãos pede pra Deus curar arrepende o mal aí e depois que você orar a gente já vai terminar tá bom se você quiser falar alguma coisa pode falar e deixa Deus te usar fica à vontade tá certo então salve os irmãos aqui com a paz e o senhor de novo né que o senhor ele falou com a gente aqui através da sua palavra que vem entrar no nosso coração e que essa semente que foi plantada venha florescer e criar fruto né aleluia vamos fazer essa oração né que o senhor possa ajudar esses irmãos amém glorioso Deus eterno pai senhor vá abençoando esses irmãos da live ó pai que se alguém aí ó pai tiver com algum enfermo senhor Deus aleluia estiver precisando ó pai com alguma necessidade aleluia se alguém estiver internado ó pai na cama senhor Deus no hospital envia o teu anjo senhor para guardar esse servo na tua presença aleluia eu te peço senhor Deus força espiritual ó pai tanto para mim tanto para cada irmão senhor para continuar na tua presença senhor esse mundo ó pai já é do maligno aleluia as coisas nesse mundo está indo de mal a pior mas o senhor ó pai está guardando a tua santa igreja para a tua santa volta ó senhor Deus senhor aleluia vá abençoar a minha família a família de cada irmão ó pai que está nessa live aleluia senhor tu sabes ó pai o coração de cada servo aleluia dificuldade ó pai senhor aleluia a gente se esforça senhor para fazer senhor a tua a tua santa obra pregar o teu santo evangelho senhor que a vontade do homem caia por terra mas que a tua vontade ó pai prevaleça senhor na vida de cada um aqui senhor senhor vá abençoando a água senhor Deus aleluia para que o senhor ó pai através da água vá quebrando todo o laço toda a eternidade do inimigo ó pai aleluia senhor te apresento senhor essa água em teu santo nome ó pai aleluia glória a Deus e o senhor vá trabalhando aleluia purificando a cada irmão a cada vaso que está nessa live em teu santo nome amém amém eu ligo a oração do Wagner aqui na terra porque lá no céu o senhor já ligou já declarou a benção em nome de Jesus amém o senhor Deus abençoe a nossa semana por ter força e graça hoje em frente amém Wagner muito obrigado eu já falei que o senhor é abençoado né já falei já então tá bom paz do senhor Deus abençoe obrigado glória a Deus então irmãos eu fiz uma pergunta pra irmã lá de Goiás como é que ela conheceu a live deixa eu ver aqui ó se ela respondeu que a irmã Helena Ribeiro né deixa eu ver deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu acho aqui ah pera lá vamos ver foi pelo Face mesmo olha aí que maravilha pelo Face a irmã Helena conseguiu é Deus né é Deus que faz isso acontecer na irmã Helena que maravilha e eu tô vendo aqui o irmão irmão Ailson Silva é o senhor é daí de Pernambuco da onde é irmão Ailson Silva fala pra nós aí que é outra outra pessoa aqui que eu gosto de conversar entendeu gosto de conversar gosto de saber quem é que tá na live com a gente né que é uma uma igreja virtual a gente fica irmão fica amigo aqui e a bênção é grande maravilha olha queridos irmãos o versículo o versículo já está pronto já compartilhei ficou lindo demais mais uma vez a Cátia Helena soube fazer o versículo né já compartilhei no grupo missionários das sinos de Belém tá bom missionários das sinos de Belém olha lá maravilha copiei o link eu vou vou colocar aqui deixa eu ver aqui no na live pra alguém que queira quem não é do grupo missionários das sinos de Belém e quiser fazer parte do WhatsApp eu vou colocar no início vocês não conseguem mandar mensagem tá porque só administradores podem mandar mensagem aí depois que eu conheço as pessoas aí eu coloco a pessoa como administradora pra ela mandar mensagem e interagir com a gente a irmã Helena Ribeiro se sentir a vontade pode tá a irmã aí o seu filho do irmão Adeilson Santos então tá tudo em casa glória a Deus maravilha né já coloquei aí no no facebook tá o link do grupo missionários das sinos de Belém é um grupo que a gente manda o link do youtube outras lives do ministério e agora a gente tem consagrado um versículo todo dia pra nós né e eu vou mostrar pros irmãos aqui no no youtube o versículo de hoje como é que ficou abençoadíssimo bonito demais acompanhando o tema da live o tema né olha que beleza ó tá aqui ó em paz me deito e logo adormeço pois só tu senhor me fazes viver em segurança salmos 4 versículo 8 ainda pôs uma ovelhinha que ficou top a ovelhinha é gif né o nome da figurinha é gif maravilha pronto aprendi até o nome da gif né então é isso aí deixa eu ver aqui não deu pra olhar aqui as mensagens todas né o Roberto Sabino falou louvo a Deus pelas famílias conquistadas glória a Deus a filha desse irmão se converteu na igreja que é a iniciante Andressa tá explicado né família abençoada glória a Deus tem o irmão Nilce a irmã Neide ministro Francisco missionária velha ah lá do da a família que tá lá em Ribeirão Preto né graças a Deus maravilha então é isso aí então Deus abençoe vocês irmão Paulo o irmão Paulo acho que eu nem coloquei o áudio do senhor né amanhã eu vou pôr meu áudio dia que tem pregação é meio corrido mas tá aqui ó tá gravado aqui eu não errei pro lado senão eu tinha colocado amanhã a gente vai pôr esse áudio do irmão Paulo que é de São Paulo tá lá no Paraná e mandou um áudio do grupo de varões cantando lá que foi uma bênção né ah então é isso aí a irmã Ana Vieira falou fala o GIF então GIF com J né com G seria o que GIF ou GIF também aí eu deixo pros universitários meus irmãos muito obrigado Deus abençoe amanhã tem mais tá é amanhã tem mais e a gente continua aqui nossa oração pregação adoração deixa eu ver se eu lembro o nome das filhas da irmã Lucilene Jennifer e Gemily eita até agora eu segurei vamos ver se amanhã eu lembro Jesus me ajuda Jesus me ajuda Senhor meu Deus muito obrigado por essa noite maravilhosa de estar com os irmãos as irmãs orando e também tendo a participação desse irmão maravilhoso que ministrou uma palavra ungida abençoada é uma honra é um prazer uma alegria imensa meu Deus contar com o apoio a participação de todos esses filhos e filhas seus aleluia glória a Deus glória a Deus muito obrigado pai que a graça de Deus e a comunhão do pai do filho do espírito santo que está sobre nós permaneça não só hoje como amanhã e para todos sempre amém 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 ó o versículo de hoje tem tudo a ver com o final da live também ó em paz me deito e logo adormeço pois só tu Senhor me faz viver em segurança daqui a pouco daqui 40 minutos oração na rádio primícia Brasil mamagna melo Jesus é contigo minha irmã e a vitória é certa em nome de Jesus tá mão Raul mão Raul e é isso aí Deus abençoe meus irmãos e o grito de vitória é primícia e primícia é o nosso Senhor Jesus Cristo e aqueles a quem ele escolheu eu vou usar essa frase também que é uma frase boa primícia é o nosso Senhor Jesus e aqueles a quem ele chamou escolheu e selou aleluia glória a Deus bom descanso durmam com o Senhor e até amanhã glória a Deus Deus abençoe